Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês o café da manhã tradicional dos ingleses. Bom pessoal, é isso. Hoje aí o vídeo é totalmente da autoria da Grazi. Ela que manja esse paranauê na cozinha, eu vou ficar aí mesmo só na filmagem. Ela vai fazer esse café britânico, ó, que realmente é uma delícia, hein? É claro que nem todos os ingleses comem todo dia esse prato, mas é o prato tradicional do café da manhã deles. E vim aqui e não experimentar esse prato seria como ir no Brasil e não comer aí um pão de queijo. Ou como esse prato tá mais pra um almoço aí brasileiro, seria como ir no Brasil e não comer aí uma feijoada, um churrasco. Enfim, já deu pra entender aí que é um prato típico. Agora bora pra cozinha fazer aí esse break fast inglês. Eu vou mostrar então os ingredientes agora pra vocês. É feijão. Não é um feijão como o Carioca do Brasil, é um feijão adocicado com molho de tomate, ovo, linguiça. Também não é uma linguiça como a do Brasil, aquelas bem salgadas. É uma linguiça também adocicada. Nós aqui gostamos de cebola caramelizada ou da linguiça de maçã verde. Tem várias opções de linguiça no mercado, mas as do café da manhã geralmente são adocicadas, mas aí vai do gosto. E bacon fatiado, mussarela ralada e cebolinha picadinha a gosto. Sobre o preparo, é tudo que você compra aqui na Inglaterra, vem como que deve ser preparado, né? E eu costumo seguir a risca porque daí o sucesso é garantido. A linguiça, por exemplo, está falando que é 18 minutos no grill e é isso que eu vou fazer. Eu vou grelhar ela por 18 minutos. O feijão pode ser esquentado ou no microondas ou na panela. Eu vou pintar pela panela. Eu vou usar dois feijões. Um pra mim e um confio porque as crianças ainda não comem. O bacon eu vou fazer igual tá na embalagem também. É pra fritar de 4 a 6 minutos. A primeira vez aí que a gente comeu esse café britânico foi meu tio Val que fez pra gente. Beijo aí tio Val. A gente viu bacon, ovo, feijão já no café da manhã. A gente achou isso muito estranho. Mas ele fez aí com muito amor, muito carinho e a gente se surpreendeu. É muito gostoso, pessoal. E desde então a gente aí sempre faz esse café aí pra receber em ocasiões especiais aqui na nossa casa. E o pessoal sempre ama o café da graça. O ovo frito vocês podem fazer da forma e com a gordura que vocês preferirem. Sabe o que a mãe tá fazendo? O que ela tá fazendo? Ela tá fritando o ovo e carinha e o arroz. Não, ela tá fazendo o café da manhã. Café da manhã. Você gosta, Tu? Sim. Gosta? Você vai comer ovo, bacon, linguiça. Gosta, Tu, de linguiça? Bom, né? Sim. Você gosta também, Isa? Sim. Bom, pessoal, o trabalho foi concluído. Agora eu vou pra montagem e finalização do prato. O queijo ralado, só de jogar ele em cima do prato, como o feijão já tá bem quente, ele já vai derretendo. Se você gostar, você coloca a cebolinha picadinha. Aqui em casa a gente adora. Café da manhã preparado. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra gente saber se você gostou e se você comeria. Sempre nos perguntam também sobre a alimentação dos ingleses. Se eles comem arroz e feijão todo dia, o que que eles comem mais. Enfim, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a alimentação deles também. O café da manhã, como vocês já puderam ver, o tradicional é esse daqui. Mas é claro que, assim como no Brasil, cada um come uma coisa. Tem quem come cereal, quem come danone, quem come fast food. Enfim, cada um come uma coisa, igual o Brasil. E alguns deles já gostam de tomar esse café da manhã reforçado aí que a gente mostrou pra vocês. Porque trabalham em escritório e daí no almoço eles costumam comer aí um lanchinho leve com franguinhos, salada, um suco, frutas. Eles comem bastante frutas por aqui. E uma comida típica também pra almoço e pra janta é o Fish and Tips, que é peixe e batata frita. Eles comem também arroz e feijão, só que não todo dia, é igual a gente brasileira, né? Eles costumam comer muita, uma carne, legumes, salada. Eles comem arroz e feijão de vez em quando. E o feijão também eles costumam substituir aí por ervilha, por lentilha. Então assim, eles gostam de fazer aí uma alimentação bem balanceada. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E lembra de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E ficamos por aqui e você deixa seu like aí. Se inscreve no canal porque em breve tem mais vídeo legal. Bom pessoal, esse café da manhã só rola por aqui em datas especiais e veja o porquê.